Antes do vídeo eu quero avisar aí que nas próximas semanas vou fazer uma aula gratuita do meu curso de YouTube Como eu saí do zero até um milhão no YouTube A aula vai ser aqui no Plantão Brasil e vai ficar disponível por sete dias, apenas sete dias, tá? A aula vai ser inteiramente gratuita Pra que você aprenda aí boa parte aí de tudo que eu sei sobre como ter sucesso no YouTube Eu vou explicar aí nessa aula Então fica ligado aqui no Plantão Brasil, inscreva-se no canal se você não é inscrito E aqui na descrição eu deixo o link pra quem quiser se inscrever pra receber aí novidades do curso e da aula Vamos falar agora sobre o que que tá acontecendo aí com o Bolsonaro O Bolsonaro passou uma vergonha, mas aquela que fala Essa vergonha vai passar no crédito ou é no débito? O que que aconteceu? O Lula anunciou que ele vai na próxima semana para a Itália Por quê? Porque vai acontecer a cúpula do G7 G7 pra quem não sabe, eu lembro quando eu era pequenininho, joguinho assim, dez anos de idade Governo Fernando Henrique, em 98 ainda Eu via o jornal, aí falava, nossa, vai se reunir o G7 Aí eu perguntava pros meus pais, o que que é G7? Aí falavam, olha, é o grupo dos sete países mais poderosos do mundo Eles se reúnem aí todos os anos pra definir aí o que que eles vão fazer, qual vai ser o futuro do mundo Eu falava, caramba, quem der um dia o Brasil possa fazer parte do G7, né? Eles riam Nunca Pois bem, o Brasil no governo Lula foi convidado pra reunião do G7 algumas vezes E durante o governo Temer e Bolsonaro, não, o Brasil foi desconvidado Porém o Lula voltou e aí o Brasil novamente foi convidado para a cúpula do G7 Então o Tiaguinho, de dez anos de idade, falava, tomara que um dia o Brasil chegue lá Apesar aí dos meus pais rirem Hoje o Brasil está novamente lá O Brasil está no G7, né? Não faz parte aí do G7 São, eu vou te mostrar aqui quais são os países Mas é convidado pra reunião São Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Inglaterra, né? França, Itália e Canadá Esses são os países do G7 Pois, nos anos 90 tinham muito mais influência política do que tem hoje Hoje os BRICS já passaram o G7, ó Faz muito tempo Com a adição de seis países novos ao BRICS O BRICS tem aí uma economia muito maior que a do G7 Mas eles ainda mandam em muita coisa Pois bem, o Lula foi, além de fazer parte dos BRICS E a Dilma ser a presidenta do Banco dos BRICS O Lula vai à cúpula do G7 E o Lula já falou Ele vai falar aí de meio ambiente De transição energética De combate à fome E vai tentar trazer investimento desses países pro Brasil É isso que o Lula vai tentar fazer no G7 E ninguém faz isso melhor que o Lula Vamos lembrar que só nos seis primeiros meses do ano passado O Lula conseguiu 132 bilhões em investimentos pro Brasil Aí depois de cada mês ele anunciava mais 10, mais 15, mais 20 bilhões Pois bem No G7 tudo indica que o Lula consiga aí trazer bilhões e bilhões e bilhões de investimentos Excelente viagem do Lula Logo depois, o Lula vai pra Suíça Na Suíça ele vai participar da OIT Que é a Organização Internacional do Trabalho Lá o Lula vai falar também de trabalho escravo De como combater isso E de como gerar mais empregos E de... Vai aí começar a fazer diretrizes Pra que agora, como a inteligência artificial tá roubando muitos empregos Tá tirando empregos de muitos humanos A gente vai viver aí uma nova revolução Um processo como foi na Revolução Industrial Antes da Revolução Industrial Qualquer fábrica precisava de centenas, de milhares de pessoas trabalhando Depois uma máquina fazia o trabalho de centenas de pessoas Precisava de uma pessoa ali fazendo uma coisa assim numa máquina e a máquina fazia o trabalho de 100 E aí o que que acontece? Muita gente perdeu o emprego, teve muita miséria, muita fome E agora tá tendo discussão aí, ó O que que vai acontecer com a inteligência artificial? Eu vejo aí muitos designers já falando Pô, ferrou, porque a pessoa escreve um negocinho assim A inteligência artificial faz um negócio que parece profissional A pessoa não gostou, ela muda o que escreveu A inteligência artificial em dois minutos faz outro Ou às vezes faz dez modelos E depois mais dez e mais dez E um designer demora, tudo mais E a inteligência artificial você paga um tantinho por mês E tem infinitas artes Só pra dar um exemplo Tem outros vários aí, dublagem Outras áreas-áreas em que as pessoas estão perdendo os empregos Tem uma aí que muita gente não tá prestando atenção Mas que o governo Lula já tá Que é a área de Ubers e taxistas Esse pessoal aí tá O governo Lula tá tentando aí aprovar leis pra dar mais direitos a eles E eles não tão entendendo Que eles vão ser todos descartados Como lixo mesmo Como lixo tóxico ainda Se saia daqui Daqui poucos anos Porque os carros autônomos Já tem carro autônomo nos Estados Unidos e na Europa Com a inteligência artificial avançando Que é só o que tá faltando pros carros autônomos saírem com tudo É a inteligência artificial avançar um pouquinho Coisa que vai acontecer daqui um ou dois anos O que vai acontecer é que você acha que o Uber vai ficar pagando o salário do motorista? Ou vai ficar pagando? Mas nem ferrando Uma viagem de Uber custa 100 reais Aí o motorista do Uber fica com 60 40 é taxa e Uber Fica pro Uber Você acha que o Uber vai querer pagar 60 pra um motorista? Não vai não Vai pagar zero Vai ser um carro autônomo Vai ter alguns que vai ser a pessoa Mas a maioria é carro autônomo Ninguém tá pensando nisso Caminhões também Caminhoneiros A coisa vai mudar muito nos próximos anos Então o Lula vai lá pra discutir isso E também Adivinha o que o Lula sempre faz? Trazer investimentos pro Brasil Pois bem O Bolsonaro resolveu fazer chacota com o Lula Os canais bolsonaristas passaram a divulgar notícia De que o Lula vai levar bilhões de investimentos pro Brasil Dessa maneira aqui que eu vou te mostrar Eles resolveram focar na data em que o Lula vai pra Itália e pra Suíça Por quê? Porque o Lula não tem direito de ir pegar investimentos pro Brasil Então eles resolveram falar o seguinte Aqui Lula vai passar semana dos namorados na Suíça e na Itália E aí alguém comentou aqui Enquanto isso o Rio Grande do Sul inteiro para ser reconstruído É engraçado né A Janja está nesse exato momento no Rio Grande do Sul lá ajudando Anunciando mais doações e tudo mais O Nicolas, aquele vagabundo, foi com dinheiro público Pra Inglaterra assistir a final da Champions League Aí não tem problema pros bolsonaristas Pois bem, aí o Bolsonaro colocou aqui ó O amor segue inabalável E colocou aqui a foto do Lula e da Janja se beijando É bom colocar essa foto do Lula e da Janja se beijando Ainda mais o Bolsonaro Porque ele não tem foto dele e da Michelle né Se beijando A foto que tem é da Michelle beijando Você não tem foto da Michelle assim com o Bolsonaro Mas com outro homem tem E aí ó O pessoal começou a colocar isso aqui Eu também fiz essa postagem aqui ó Bolsonaro com cara de bunda e a Michelle beijando Realmente o amor segue inabalado Aí alguém comentou aqui ó Ao menos eles viajam pro mesmo lugar Mas aí um mês e meio a Michelle sumiu Foi logo depois que anunciaram que a Polícia Federal Tá lá nos Estados Unidos E descobriu um novo nome Ali no caso das joias Aí a Michelle correu pro hospital Ficou uma semana falando que estava com gripe e influenza Pois bem O Bolsonaro não foi nem visitá-la Nem mandou um Mas nem sequer publicou um videozinho falando Ó melhor as minhas esposas Nada Aí depois o Bolsonaro falou que estava com bicheira No braço e na perna Falou que estava lá com erizipela E foi pro hospital Aí o Bolsonaro recebeu visita do Tarciso Recebeu visita do Magno Malta Sabe quem não foi visitá-lo? A Michele Ela não foi visitar o Bolsonaro não Quer dizer esse é o casal aí de fachada Você vê aí a Michelle visitando o O outro homem lá O maquiador Ela visitar o Bolsonaro Não acontece Pois bem Aí Ele foi querer fazer piada do Lula Aí todo mundo começou a humilhar o Bolsonaro É outro E você segue Inelegível Falou aqui Mais uma pessoa Aí todo, todo, todo mundo Aí todo mundo E pra onde você vai levar a Michelle e o maquiador, hein Bolsonaro? Pra onde você vai levar? Aí aqui eu colocaria ainda a cara do Alexandre rindo Vai ter que ser pra aqui dentro do país, né? Já que seu passaporte tá retido Aí outras pessoas Tá com inveja Aí outra Aí outro falou Adendo O Rio Grande do Sul não tem governador? Aí ele falou Ah, só tem o clone do Zelensky Que é o Eduardo Leite Aí colocaram aí Bolsonaro ignora a tragédia na Bahia Anda de jet ski E fala em manter folga em Santa Catarina Então tá todo mundo Todo mundo aí Humilhando O Bolsonaro E aí o pessoal Olha, já conheci um ex-presidente Que ia andar de jet ski Fazendo motocicleta Enquanto mais de 700 mil Compatriotas morriam Por falta de respiradores e vacinas Alegando que não era coveiro É muita cara de pau Aí outro ainda comentou aqui, ó Bahia E muita inveja Porque os passaportes Foram confiscados KKKKK Tá aí o que tá acontecendo com o Bolsonaro Ele tenta achincalhar o Lula com alguma coisa E esses comentários Não é que, nossa O Thiago deve ter pinçado Meia dúzia de comentários de petiças Não Quando você vai na publicação dele Os primeiros comentários que aparecem São esses São os primeiros É gente achincalhando o Bolsonaro Por todos os lados Aí, claro No meio tem um bolsominion ou outro Tem Tem um aqui que falou Presidente, manda abraço Para os mecânicos da Vila Formosa Aí Outro falou aqui Boa tarde, Bolsonaro Tudo bem? Traduzi e legendei esse vídeo Sobre as eleições nos Estados Unidos Alguém fazendo spam Fazendo propaganda do próprio Do próprio PFO Traduzi, veja isso Eleição nos Estados Unidos Aí Um aqui falou Olha, o amor venceu Só que foi o deles Do Lula e da Janja E as nossas custas Mas isso são pouquíssimos comentários No meio de uma vastidão de gente Que tá aí Detonando o Bolsonaro Aí tem aqui Vai sapatão Aí colocou o Bolsonaro aqui Colocou uma matéria do Bolsonaro Andando de jet ski E aí quando você vai ver o número de curtidas São os mais curtidos 1.500 curtidas O comentário aqui do Do pessoal Criticando o Lula 41 curtidas Aí você vai ver aqui O cara Literalmente ao custo da mão O bolsominion 21 curtidas Aí você vai ver aqui O outro Infelizmente São Paulino aqui O bolsominion 115 curtidas Agora os comentários Esculachando o Bolsonaro Você vai ver São 694 curtidas Tá aqui Fora os recompartilhamentos Aí você vai ver O outro aqui Esse com o Alexandre de Moraes 725 Quer dizer Tá ruim pro Bolsonaro Tá muito, muito ruim Nem os bolsominions Tão aparecendo E você segue Inelegível Tem aqui Quanto? 3.000 curtidas Você vê que a diferença É muito grande Ao menos eles viajam Pro mesmo lugar Também Quase 3.000 curtidas Aqui 2.929 curtidas Tá ruim O Bolsonaro Tá sendo desmascarado Ele tenta criticar o Lula Por algumas coisas E nas redes Onde há comentários Ele tá apanhando A única rede Em que o Bolsonaro Não tá apanhando muito Porque lá ele pode bloquear Quem faz comentário E não dá pra driblar isso É no Instagram Lá Se eu fizer um comentário Lá Achincalhando o Bolsonaro Num post dele qualquer E meu comentário Tiver 5.000 10.000 curtidas Vai ser o primeiro ali Ele vai lá Me bloqueia E pronto Não faço mais comentário Então o Bolsonaro no Instagram Ele bloqueia as pessoas E aí os comentários Como algoritmo do Instagram Pra você curtir comentário É diferente Do Twitter Então lá ele bloqueando As pessoas Dá certo No Twitter Mesmo ele bloqueando As pessoas Aparecem outras pessoas Que vão acabar comentando Os petistas curtem lá O pessoal lá Que é bolsominion Não Não engaja na conta dele Não dá curtida Ali nos comentários dele E aí Ele acaba sendo exposto Ali que ele não tem maioria O único lugar Então que ele consegue Ter essa maioria Por enquanto É no Instagram Mas não quer dizer Isso não quer dizer Que nossa Tá ruim nas redes sociais Pro bolsonarismo Não tá não Pro Jair Bolsonaro Talvez esteja Porque a conta dele Comparada ao número De seguidores Ele tem um engajamento Pequeno Pro número de seguidores Mas pro Nicolas A coisa tá boa Viu Nas redes sociais O Nicolas Protagonizou aí Uma briga com o Janones E o Nicolas Ganhou 150 mil seguidores Nesse dia O Janones não Não ganhou Na briga do Nicolas Com o Janones Tinha mais de 10 celulares Filmando Todos Filmando Todos eles De gente de extrema direita O pessoal da esquerda Não filma com o celular Eu vi ali Vários parlamentares de esquerda Assim Assim E não teve um Que pegou Pô gente Olha É tão fácil Eu vou ensinar aqui Vamos ensinar aí Acessores de parlamentares De esquerda Tá Você tá com o seu celular Assim Android Aperta duas vezes O botão aqui Ele já vai pra câmera Aí você aperta A vídeo E começa a filmar Mas olha Ensina o senhor deputado A senhora deputada Pra da próxima vez Que ter briga Se tiver Android Se tiver iPhone Já não sei Aperta duas vezes aqui Já começa a filmar E pronto Joga nas redes sociais Faz live no Instagram Da briga Por quê? Porque os da esquerda Tem que começar a ganhar Seguidor também Tem que começar a ter malícia Eles ficam só reclamando 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 Não faz o básico Do trabalho que tem que fazer Hoje Queira ou não O trabalho de um deputado Envolve saber usar o celular Ah Mas é que antigamente Passou Estamos em 2024 Se o deputado Não souber usar o celularzinho Pelo amor de Deus Vai fazer outra coisa Vai fazer outra coisa da vida E abre espaço Pra quem sabe Porque olha Além de não abrir espaço Pra quem sabe Na extrema direita Eles abrem Ainda Ficam reclamando Tem que aprender sim Ó Tem o meu curso de Youtube Façam aí Eu devia ser obrigatório Lá no PT Todo mundo obrigado A fazer o curso do Thiago Pra ver se aprendem Pelo menos do Youtube Que é uma das redes É Só Aí nas outras Vamos ver se aí Dá pra usar De uma pra outra Porque pô Tá ruim Tá ruim Aí o que acontece O Nicolas ganhou seguidor Pra caramba O assessor do Nicolas Ferreira Ganhou mais de 50 mil seguidores Quer dizer Já já ele vai promover Esse assessor Pra ser vereador Pra ser deputado Vai ser mais um lá em Brasília Daqui dois, três anos Enquanto os da esquerda Você acha que tem deputado Que promove o próprio assessor Nem ferrando Vai promover outra pessoa Do mesmo estado Não vai Nem ferrando O Nicolas promove o assessor Ele não vê como Uma concorrência E aí tem isso Então não pensa Nossa Nas redes O que tá acontecendo é o seguinte O Jair no Bolsonaro Tá apanhando nas redes Mas tá apanhando mesmo E até a extrema direita Tá largando de mão O Bolsonaro Porque quanto mais Ele vai ficando perto da prisão E mais vai passando o tempo E os terroristas Do dia 8 de janeiro Vão sendo presos Como foram ontem Mais os bolsominos Ficam assim Ó Bolsonaro perdeu a chance que tinha Ele falou, falou, falou Na hora de fazer Ele foi covarde Então quem foi frouxo Foi ele Ele que se ferre Por mais que gostem do Bolsonaro É assim que muitos Estão o vendo Mas eles já estão fazendo Aí uma renovação Pensando em Nicolas Pensando em Damares Pensando em outros nomes aí A boa notícia É que esses todos São criminosos Vão acabar presos Depois do julgamento Do dia 8 de janeiro Mas eles sendo presos Outros vêm Pra tentar ocupar o espaço Que sabem usar As redes sociais Sabem muito bem como usar E depois que esses aí Que vão ser presos Forem soltos Aqui 5, 10, 15, 20 anos Alguns como Nicolas São jovens Ainda vão tentar Fazer estrago Veremos aí o que vai acontecer Mas a boa notícia Mas a boa notícia É que por enquanto Tudo ok Eles estão aquados Eles estão Com medo de serem presos Eles estão aí No Congresso Nacional Não corre-corre danado Tentando aí Projetos de anistia Porque eles sabem Que o caminho deles É a jaula Peço sua inscrição no canal Falou